Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui novamente a convite do Finardi para mais um bate-papo sobre os carros, hoje sobre os carros flex, bicombustível. Vamos tentar tirar tudo que é possível de conhecimento do Finardi, Finardi conta como é que é a história do carro flex, se você é contrário ao carro flex. Ou vamos começar pelo programa de Proalco, vamos dar um pouquinho de história do programa Proalco, que foi em 1975 no governo Geisel, por causa de uma falta de combustível, uma crise do petróleo mundial. Então foi criado o Proalco. É um projeto até que louvável, né João? É, eu acho que sim, mas só que ele devia substituir o diesel e não substituir a gasolina, porque para você conseguir do petróleo o diesel é muito menos do que a gasolina, e aí sobra a gasolina. Então você vê aí a média, o consumo de um caminhão no diesel, praticamente mesmo no álcool, né? É, os motores na época eram praticamente a mesma coisa. É, e os motores antiquados, né? Mesmo assim, você vê hoje, então seria louvável, né? Seria o consumo até... Menor. Menor. Por quê? Seria mais rendimento. É, porque o sistema de direção que monitora hoje, o aproveitamento seria alguma coisa interessante no carro que rodasse álcool, o caminhão, o ônibus, né? É, além do que na frota urbana, por exemplo, dos ônibus especialmente, teria uma limpeza, vamos dizer, de poluição, porque foi provado isso, que quando entrou o carro álcool, São Paulo, os guardas fizeram um projeto de monitorar os guardas municipais de trânsito, né? Eles tiveram menos contaminação de monóxido de carbono. É, o álcool é mais limpo, o álcool sempre, a tendência do álcool é sempre ser mais, menos poluente do que a gasolina, né? E o diesel, pior ainda, né? O diesel... É, o diesel que era o pior de todos. Além do diesel que vinha para o Brasil, o petróleo que vinha para o Brasil era o pior petróleo do mundo. É o resto do resto. Era o pior, só que as refinarias estavam preparadas para aquele tipo de petróleo e não podia ser mudado. Porque o diesel, o subsídio do diesel é grande, né? Para poder pôr o caminhão para andar, né? Além da manutenção ser bem mais cara. É, o motor é mais caro, né? É mais caro em tudo. Existiam até alguns projetos em que se usava o álcool como diesel, né? Como existe hoje o biocombustível, né? O biocombustível. Mas naquela época também existia, se não me engano, existia a Mercedes que tinham. Só que a partida dele tinha que ser a diesel. E o governo aceitou, porque ele queria ele puro. E é difícil, né? Na época era difícil. É, hoje seria fácil. Que nem o Arnaldo Autoplasty, na época, quando tinha essa conversão do álcool para entrar no mercado, ele até fez um produto para colocar junto com o álcool no carro a diesel. Nós rodamos com o carro diesel, mais ou menos uns 30 mil quilômetros. A Autoplasty fez um retardante de retonação para colocar junto do álcool. Nós pegamos uma picape que era da frota deles, da Autoplasty. Rodamos. Meu, o carro era excelente para andar. E olha, cheirava... Atrás do escapamento, cheirava pastel, né? Então, porque o óleo queimava o álcool junto com esse produto, o carro gostoso ia andar. Mas tudo nesse Brasil é o custo elevado do produto. Encarecia demais para transformar o álcool em diesel. Então, ele abortou essa missão. Mas, na época, foi sucesso total. E você vê, hoje, com a injeção eletrônica, seria fácil monitorar. Por isso mesmo, na época, o que acontece? Eu trabalhava na multinacional e eu saí da fábrica e tentei fazer. Tentei fazer, não. Eu fiz o carro bicombustível. Não é o flex. O bicombustível. Como que fazia? Nós fazíamos a conversão no chip do carro. Tirava o chip da gasolina e colocava do álcool. E fizemos muito. As usinas lá de Ribeirão Preto, rapaz, eram dezenas, centenas de módulos. Nós convertíamos. Mas tinha inconveniência. Se o cara quisesse botar na gasolina, tinha que desmontar o módulo, tirar o EPROM e colocar. Até que, um dia, eu estando na NAPRA. A NAPRA é uma firma que faz equipamento eletrônico para diagnóstico. E eu cheguei lá na NAPRA comentando com o Luiz Merle, que é um dos donos lá. Ele é um técnico de conhecimento alto. Ele falou, não, você pode usar o mesmo EPROM com dois arquivos. Eu falei, como? Ele falou, não, você energiza o EPROM. Ele tem uma memória dupla dentro dele. Quando você energiza, ele passa para um EPROM, para um arquivo. E quando desliga, passa para o outro. Rapaz, foi a glória. Nós fazíamos o quê? Pegávamos os carros, colocavamos uma chavinha eletrônica no painel. Quando você estava bastando com álcool, estaria ligado o primeiro arquivo. Quando você fosse botar a gasolina, desligava o arquivo e botava para o arquivo. O próprio EPROM tinha memória dupla. Fazia esse sistema. Foi um sucesso total. Aí, na época, ainda, o pessoal da revista Oficina Mecânica, eu trabalhava com eles. Pegamos um carro da Fiat, um Paliozinho, e fizemos o teste. O carro álcool era mais econômico que eu queria hoje. Por quê? Porque nós fizemos a correção de avanço, 30, 40 graus acima do avanço. Por quê? Porque a taxa do motor do carro, ela é baixa. É para gasolina. Então, o que compensa? Você deixaria o pistão praticamente subir quase no cabeçote? Ou chegaria no topo do cabeçote e você dava a faísca? Como você não pode fazer mecanicamente, mudar o cabeçote, o pistão, mecanicamente? Usava eletronicamente. Rapaz, hoje, os motores estão a taxa intermediária. Nem álcool, nem gasolina. Então, ficou ruim no álcool e ruim na gasolina. Eu não sei o porquê que o pessoal não optou nesse sistema de usar o carro bicombustível, não o carro flex. Porque o carro flex, como eu sempre falo ao pessoal, o carro flex, ele é que nem um pato. Não anda direito, não voa direito e não nada direito. Então, o carro, você vê, hoje, você vê esses carros flex aí, o carro é gastão. Fui viajar com um carro aí, em Creta, rapaz, você alisando o pezinho de leve, de seda, é 5. 5.2, rapaz, não dá no álcool. Quer dizer, é um carro gastão, por quê? Eu daria para fazer, se o carro desse aí, se o cara tivesse os arquivos normais nele, daria para ganhar muito mais. Você não pode colocar mais avanço num carro desse, por quê? Na gasolina ele vai detonar. E detonando, o que acontece? Ele perde potência. Por quê? O sensor de detonação vê que detona, atrasa o ponto. E é o que acontece isso aí. Mas seria muito difícil manter isso? Na realidade, o que atrasou mesmo o Brasil foi aquela gestão governamental de que proibia a eletrônica nos carros. Você deve ter passado por isso. Então, atrasou muito o desenvolvimento do carro brasileiro. Se bem que agora ele está liberado, ele tem bastante eletrônica. Mas teve uma época que proibiram. Não deixavam embarcar a eletrônica. O que o mundo inteiro estava fazendo é que não. É, é que nem diz o estupiriquim. Aí quando o carro brasileiro não serviu para mais ninguém, só serviu para o Brasil. Era o estupiriquim, né? O estupiriquim brasileiro era o estupiriquim. O zindinho brasileiro. É que eu falo, é isso mesmo. Na época, o zindinho brasileiro que os caras pegam o que tem no mercado, que está lá fora sobrando, põe para cá para vender. E o brasileiro consome. Hoje, o lançamento no Brasil era de 5 a 10 anos. A diferença lá dos países subdesenvolvidos do mercado nosso. Nós estávamos sempre de 5 a 10 anos para trás. O que já era obsoleto lá fora, vinha para nós. Hoje, já está praticamente na igualdade. Por que isso aí? Não é milagre da tecnologia. Porque hoje a informação está online. A televisão, a internet. Hoje, o cara está sabendo que está lançando um carro lá nos Estados Unidos, na Alemanha. Ele vai querer também aqui. Por quê? Ele não é o bobinho, que nem antigamente. O brasileiro hoje não aceita qualquer coisa que vai vir para ele hoje. Por quê? Ele está esclarecido. E antigamente não. Antigamente vinha qualquer coisa. É, mas também existia um período, vamos dizer assim, de fabricação desse carro que era maior do que de hoje. Hoje, por exemplo, chega a 5 anos. Às vezes tem modelos que até menos. Eles não consertam o erro de projeto. Faz outro. Na realidade é essa. Hoje, no Brasil, ou no mundo inteiro, é assim. Quer dizer, não se conserta, não se corrige mais praticamente os erros daquele projeto. É, na Volkswagen mesmo, antes de lançar um carro aqui, não rodava 5 anos com o carro. 4, 5 anos. Estou ia corrigindo todos os detalhes durante o tempo. Hoje, eles lançam o carro. Hoje, no meu computador. Ele roda no computador. É, quando não roda o computador, põe para rodar e depois vamos ver a reclamação que vem no mercado, vamos corrigir. Eu acho que é globalização, não tem jeito. E o carro hoje foi feito o seguinte, deu 5, 10 anos, é sucata. É realmente o que está acontecendo. É muito mais rápido. E além de ter feito até carros aqui, tiveram até carros que foram feitos aqui e não foram vendidos aqui. Não foram fabricados aqui. Como uma boa parte vem de fora, pronto, o projeto e é colocado aqui. É, você vê, na época a Volkswagen, nós estávamos com esse carburador obsoleto, aquele sucatão de carburador que tinha no mercado aí. E a Volkswagen fazia o Fox, K-E, K-A, para os Estados Unidos e para o Canadá. Quer dizer, um carro com injeção eletrônica mecânica, tudo bem. Não era uma puta injeção eletrônica, mas era funcional. É o mesmo que era usado nas Mercedes, nas Porsche. Uma injeção obsoleta, é obsoleta sim. Ela não tem muita eletrônica, ela é uma balança que dosa a quantidade de combustível injetada. Simples, mas ao mesmo tempo soltificado. Então, para fora ia esse sistema de injeção e tinha o K-A, tinha até controle de emissões com o sistema de balança. Tinha um tipo de um freio na balança que dosava o combustível e deixava mais correto. O carro era mais, é tipo das Mercedes, né? Aqueles mangueirinhos, aqueles caninhos de alta pressão, de 5, 6 bar, que injetava no diálogo do coletor. Depois que veio o Gol GTI para cá, foi o corre-corre da injeção eletrônica, né? Aí quando o cara pegou um carro com injeção eletrônica, ele viu a suavidade de dirigir um carro desse. Quer dizer, era para ser mais econômico, né? Você vê, o GTI mesmo... Mas é que os motores não eram econômicos, né? É, o GTI, por sua vez, é um dos primeiros carros de injeção eletrônica. É um absurdo. O carro chegava a fazer aqui 12, 14 quilômetros por litro. Por quê? É um motor que era um tanto taxado. E quando foi feita a calibração desse carro, foi feito tirando pelo novo. Bicho, foi feita a Bosch, eu trabalhei junto com a Bosch, uma eficiência total. Hoje já não tem mais isso aí. Tem injeção hoje aí que você trabalha com equipamento, o Oriba no carro, Meu, trabalha gordo, daqui a pouco tá magro, quer dizer, não tem um controle. Eles fazem a calibração hoje mais ou menos dentro do que tá. Esses motores pequenos agora que tá tendo o UP, esses motores tão tendo um controle de emissões bem mais sofisticado. Você vê, um UPzinho aí, esse três cilindros com gasolina, chega a fazer 22 quilômetros por litro. É um carro que já tá refinado. Agora tem carro no mercado que Deus é pai. O cara chega a fazer corrupio no tanque dele. Não pode ver posto de gasolina que ele pede pra parar. Posto de gasolina, posto de gasolina. É, mas esses motorzinhos menores aí, agora que inclusive com turbo, ele deve dar um rendimento muito bom. Aproveitamento total, né, Dino? Praticamente você com equipamento sofisticado, você vai ver a leitura de gases de escapamento, praticamente aproveita total o combustível. É lambida um praticamente o tempo todo. Mas isso aí é concessões, né? Mas os motores, esses motores... Por que? Eu te digo, Creta, esses SUV, esses carros grandes, esses motores são motores feitos lá pra fora. Taxa desses motores não tão adequada pra nós aqui. Então, o que foi feito? O flex desse carro foi feito? Foi o que eu falei. Fizeram um quebra-galho pra pôr no mercado. Quer dizer, todo mundo... Ninguém, que nem eu digo, quando eu fiz o carro bicombustível, ninguém falou que... A Volkswagen não falou, a GM não foi. Ninguém falou que eu, um meros mecânico... Não, não é bem mero, né? É, trabalhando... Sempre correram atrás da tecnologia, fiz o carro bicombustível. Aí falaram, ah, não funciona. Não funciona, aí depois soltaram o carro flex. Na época foi a maior crítica, né? Quando eu pôs na revista Oficina Mecânica, amigo meu da montadora, você é louco, rapaz. O carro bicombustível, aí você viu, o carro é álcool ou é gasolina? Eu disse, não, não é álcool ou gasolina. Você tem que ter a opção de andar com combustível ou outro, né? Mas eu fui criticado seriamente. Aí depois eu falei, e aí? É, senão vai fazer o quê? Ele falou o quê? Tinha que criticar você, né? Falei, tá bom. É, mas tinha... Lógico que teria que ter um tratamento de tanque, de mangueira, dessas... Nossa, o tanque era tudo plástico. É. Mangueira, tudo plástico. Os bicinjetores já estão tratados. Quer dizer, a bomba de combustível que tinha problema, né? Bom, a bomba de combustível. Mas mesmo o álcool, no começo, também não era o que é hoje, né? O álcool hoje é bem mais refinado. Agora, o que é um absurdo era que, dentro da própria usina, o camarada era obrigado a usar o caminhão a diesel. Ah, o Bucsag soltou. Eu não sei o rendimento que dá a cana. A cana, realmente, dizem que dá um rendimento muito grande. Mas é um negócio de um contrassenso, né? Você tem um caminhão diesel transportando a cana para fazer o álcool combustível. Eu vi aquilo lá no interior e eu não conseguia acreditar, né? Que não é possível. Eu cheguei a andar com um caminhão canavieiro, que o Bucsag fez, motor a álcool. Rapaz, um caminhão truncudo. Mas, não, é que nem dizem, não vingou, né? Não vingou. Hoje, pode ser... Eu vi na última Automec, tinha lá caminhões AOL, da Mercedes, Scania e gás. O combustível está acabando, né? Agora está tudo optando por carro elétrico, né? Os caminhões elétricos, o carro elétrico. Quer dizer... É a nova geração. Agora praticamente vem tudo elétrico, né? Então... É, até se resolver o problema de bateria, né? Porque a bateria é uma coisa que inventaram lá em 1800 e qualquer coisa. E ela até a truti era o mesmo, né? Não mudou nada, né? Não, hoje... Você viu aquele teste que você fez do... Do hidrogênio. Do hidrogênio, a bateria... Não, não aguenta, né? Não aguentou. As placas de chumbo lá. Eu fiz teste também com lâmpada. As placas de chumbo derretam tudo. Não aguentou. Beleza? Bom, aí vamos aí mais uma vez aí, dando a dica para quem está acompanhando o pessoal do 100% do motor, as novidades que nós somos tudo bem doido mesmo. Nós vamos fazendo as invenções nossas aí e dá certo, hein? Uma hora certa, né? É, um lado acerta do outro, né? É isso aí. Acompanhe o 100% do motor, que você vai ficar sabendo algumas novidades e algumas histórias também. É, agora... O João agora vai trazer novidade para nós sobre os carros da Lada, né, João? É, vamos fazer uma nova. Agora aguenta na semana que vem, agora mais novidades sobre a Lada no Brasil. Beleza? Tamo junto aí, pessoal. Um abraço para todos. Um abraço para todos.